E aí, seus maconhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série em que eu conto a história sobre ervoafetivos notáveis. Eu pedi no vídeo anterior algum nome pra ir pra você, ou se eu deveria colocar um nome nesse vídeo, e teve um comentário que mandou que eu já perdi desculpa, que foi carburografia. Vocês gostaram? Seja bom? Carburografia? Médio? Eu sei que minha opinião não é tão assim, tá ligado? Meus gostos são divergentes. Então eu tô perguntando pra vocês o que vocês acham, ou se vocês não acham bom, comenta aqui algum outro nome que você acha legal. E hoje a gente vai falar da Rihanna. Que é multitalentosa, além de tudo é atriz, empresária, no ramo de beleza e de moda. Mas antes disso, falando em moda, eu tenho que falar da loja 12, meu parça, porque a gente também quer ser magnatas da moda. Você acha que um dia a gente vai ser magnatas da moda? Não vai, né? Mas tá tendo coleção nova, cara, ó. As peitas mais palosas da internet brasileira, você encontra lá na loja 12. E é tudo limitado, se acabar, já era. Então não vacila, cola lá na loja 12. E já que você vai colar lá pra ver as peitas, aproveita que tá de volta a carteira do 12 também, meu parça. Mas vamos começar essa bagaça aqui. Quem é a Rihanna? Robin Rihanna Fenty nasceu em fevereiro de 1988, em São Michael, Barbados. E se você não tá ligado, Barbados é uma ilha caribenha aí. Como toda boa ilha caribenha, ela parece aquelas fotos de fundo de tela do Windows, tá ligado? E mesmo nesse paraíso construído por Jar, ela teve uma infância bem treta. Porque o pai dela era alcoólatra e viciado em crack. E ela via a mãe num relacionamento abusivo zoado com o pai dela, né? E desde nova, ela tinha que se virar pra ajudar na casa, cuidar dos dois irmãos mais novos, e chegou até a trampar vendendo roupa. Mas a parada aqui aquecia mesmo o coração da Rihanna nesse ambiente hostil. E eu vou falar Rihanna daqui pra frente, porque eu não consigo falar Rihanna por muito tempo sem me sentir meio babaca, tá? O que aquecia o coração dela era a música. Ela curtia muito as cantoras divas americanas, tipo a Whitney Houston, Mara Carey. Mas se identificava mesmo com o Bob Marley, que também veio de uma ilha caribinha que parece uma foto de fundo de tela. Quando a Rihanna tinha 15 anos, ela cantava por aí nos rolês da cidade, showzinho na praia e tal. Aí rolou uma daquelas paradas que parece que foi orquestrado por Jah. Um belo dia, um produtor americano boladão, famosão e tal, tava curtindo umas férias com a família em Barbados. Porque lá aparece uma foto de fundo de tela, e é isso que as pessoas vão fazer nesses lugares, né? E uma amiga de uma prima de uma vizinha de alguém lá já tinha ouvido a Rihanna cantar e deu um salve no mano, que a mina mandava bem pra descolar uma maldição. E foi aquele bagulho que arregaçou, né? Porque mesmo sem ter feito aula de música ou ter muita experiência se apresentando por aí, o produtor curtiu muito a Rihanna. E assim que rolou as férias do colégio, ele levou ela pros Estados Unidos pra gravar as primeiras demos. E aí foi mandar essas demos pra tudo quanto é gravadora. E nessas, a parada chegou na mão do Jay-Z, que é um dos caras mais influentes da música americana, tem a gravadora dele, é casado com a Beyoncé, e que também, diga-se de passagem, é um grande apreciador do Capem Santo da Jamaica. Eles marcaram a audição lá e foi a mesma parada. No começo o Jay-Z tava meio cético com as demos, porque ela era muito novinha e pá... Mas quando ele ouviu ela cantar na frente dele, ele falou, mano, você só sai daqui com o contrato assinado. Porque ele tinha certeza que se ela saísse de lá, ela ia assinar com outra gravadora, e reza a lenda que eles ficaram até as três da manhã esperando os advogados acertarem lá, as burocracia, pra assinar as paradas. Aí já tava tudo certo pra começar a trampar, e eu vou te falar que essa mina trampa, viu? Toda vez que alguém falar que o Zora é vagabundo, você lembra desse vídeo aqui. Porque, ó, depois de três meizinhos no estúdio, ela lançou o primeiro álbum, Music of the Sun. Se você for pensar bem três meses pra compor e gravar um álbum, não é muito tempo lá, cara. O Chinese Democracy do Guns N' Roses demorou uns dez aninhos. E esse álbum tinha uma influência dos ritmos caribenhos, uma pitadinha de hip-hop, R&B... E o álbum até que foi bem aceito e chegou no top 10 da Billboard. E ela mal lançou esse primeiro álbum e já voltou pro estúdio pra gravar o segundo. E no ano seguinte, ela lançou a Girl Like Me, que já era bem mais pop, com menos apelo caribenho, e foi ainda melhor que o primeiro. Mas ainda tinha aquela pitadinha de ídolotinho do começo da carreira. E no mesmo esquema de voltar pro estúdio sem pulo, em 2007, ela lançou o álbum Good Girl Gone Bad. E aí, entrou de cabeça no pop, com um som bem dancehall, assim, com R&B. E também rolou uma mudança visual, que agora era uma parada muito mais mulherão, pá. E aí, o bagulho ficou louco. O primeiro single, Umbrella, tocou até não aguentar mais, mano. Você tá ligado? O álbum vendeu mais de 9 milhões de cópias no mundo, cara. Ela ganhou o Grammy, o maior prêmio da música. Lançou o DVD ao vivo com arena lotada. Foi capa de revista de moda. E fez tudo que uma diva pop tem que fazer, né? E só pra lembrar que em 2008, ela tava com 20 aninhos e só há 4 anos nos Estados Unidos trampando, hein? O mundo inteiro tava de olho nela, cara. Tinha paparazzi seguindo, era assunto de programa de fofoca. E deu caldo mesmo quando ela cancelou uma apresentação do Grammy por causa de um caso de violência doméstica do Chris Brown, que ela namorava na época. Foi um bagulho treta, mano. Ela ficou machucada, saiu na mídia toda. E você vê que relacionamento abusivo pode acontecer até com quem tá no topo do mundo. Nesse mês, a gente falou sobre uns assuntos tipo esse nesse vídeo aqui, ó. E no podcast também. Então vai lá ver e ouvir a opinião das minas chapadas. E falando na Santa Erva, como é que ela virou a diva canábica do rolê, mano? Lá pra 2010, mais ou menos, nessa onda de paparazzi, rolou essa foto aqui, ó. Da Rihanna consagrando um faz-me-ri. E rolou uma especulação se ela era do lado verde da força ou não era, se era tabaco, se era um paeiro. Mas ela tratou de já acabar com a brincadeira com o sexto álbum Talk That Talk, que tinha essa capa palosa aqui, ó. E aí depois ainda ela entrou no Instagram, mano. Ah, o Instagram é da Rihanna. A primeira postagem dela já foi um salve pro Bob. E aí depois foi foto palosa atrás de foto palosa. Ela falou uma vez numa entrevista que posta as fotos abraçando a mente porque ela quer ser real. E é meio que isso que ela faz mesmo o dia inteiro, tá ligado? Essa aí gosta mais do que lasanha, mano. Agora imagina o primeiro cara que conseguiu uma foto dela soltando pipa. Já achou que tava bafando. Ah, consegui pegar a foto da Rihanna, pá. Mas hoje qualquer paparazzi conseguir tirar umas fotos dela tem muita chance de pegar ela no ato, né, mano? Porque ela só faz isso, pô. Tem umas fotos que ela tava no Havaí que até virou meme. Esse olhar aí é amor verdadeiro, cara. Aí você pensa, nossa sociedade ainda é muito careta, né, mano? Será que vai dar ruim pra ela? Toda essa palosidade, pá. Que nada. Ela foi cada vez mais trazendo a planta pra tudo que ela fazia. Vai ter um clipe? Bota uma tora. Vai ter um ensaio pra revista? Bota outra tora. Eu fiquei imaginando, mano, aquele ambiente tudo da muroso, do mundo da moda, e a Rihanna tipo, pô, acabei de cender esse aqui, cara. Vai tirando as fotos aí que enquanto eu termino, pá. Você saca que não é uma parada forçada. Ela gosta e vive isso mesmo. Quando eu fui lá na Greenhouse em Amsterdã, o mano falou que uma das pessoas mais cabeçuda que já colaram lá foi a Rihanna. Isso de um pico que já colou o Snoop Dogg, o Scalifo, a Titi Chong. A gente tem essa teoria baseada em absolutamente nada, que mina aguenta muito mais do que os caras. Como é que é aí na sua session? As mina representam muito mais também? Comenta aqui. E quando você já fez um caminhão de grana vendendo disco, eu suspeito que a vida ervo-afetiva fica muito mais legal, né? Porque a Rihanna tem vários momentos impagáveis, tipo ela bolando um na cabeça do segurança, no Coachella. Ou essa session com um fineco de leve com o Snoop Dogg. Até quando ela colou no Brasil, ela foi tomar um banho de cachoeira, tirar umas fotos, fez o quê? Eu acho que é impossível qualquer chapado não se identificar com essa foto, mano. Eu sei aí que você se identificou, ouviu até o som da cachoeira que eu tô ligado. E ela ainda comparece muito na larica, mano. Porque imagina se você tivesse um camarim que você pode pedir qualquer coisa pra ter lá. No da Rihanna, ela pede Cheetos, Cheetos de pimenta, Ruffles sabor queijo, sucrilhos, Oreo, gummy bears, miojo, e um monte de refri, vinho e vodka aí pra ajudar a descer essas paradas. Se alguém fosse fazer uma lista universal do lariquem do Cipá, ia ser essa mesmo. É engraçado que entrevista, e mesmo nas letras das músicas, ela não fala muito sobre o Coy, né? Na real tem esse trechinho aqui que a Marcela lembrou. A parada é que é só uma das coisas que tá presente na vida dela, e pra mim o mais importante que dá pra tirar disso é como ela normaliza a parada. Ela é uma mina que trampa muito, faz muito sucesso, e que por acaso também curte muito puxar um. Ó, de 2005 até 2012, ela lançou um álbum por ano, e teve música em primeiro lugar por sete anos consecutivos. Ganhou nove Grammys, rodou o mundo inteiro fazendo turnê. Ela fez parceria com Drake, com Eminem, com a Sia, com o Slash, com o Paul McCartney. Foi pra Hollywood, já fez sete filmes. Foi capa das maiores revistas de moda, e em 2015 ela comprou todos os direitos das próprias músicas e fundou a própria gravadora dela. Ela fez várias parcerias com marca grande de moda, de cosméticos, e mais recentemente criou a própria marca Fenty, com produtos de moda e beleza. E mesmo sendo um bagulho luxuoso, não nega as raízes canábicas. Porque teve um caso que eles repostaram a foto de uma mina que pegou um pote vazio de maquiagem e transformou no pote hermético antipala mais diva pop do mundo. E ela ainda tem um trabalho filantrópico, que ela financia uma pesquisa de HIV e construiu um centro oncológico treta em Barbados. Além disso, ela tem um projeto que dá bolsa de estudos pra galera de Barbados estudar lá nos Estados Unidos. E ainda vira e mexe ela tá fazendo show beneficente só porque sim. Ela é muito amiga da Katy Perry e teve uma entrevista em que ela falou o seguinte, todo mundo sabe a quantidade do verde que a Yana fuma. E é impressionante que ela ainda tá lá plena, fazendo uns bagulho de boa. A rua em que ela morava lá em Barbados hoje se chama Rihanna Drive. E o dia 20 de fevereiro, que é o aniversário dela, virou feriado. Será que é tipo um 4,20? Que tem uma session gigante? Pá! 4,20! Pá! E ela já é a artista que mais vendeu música na era do streaming. E tá com uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares, que é tipo 3 bilhões de reais. E tudo isso com 32 anos e a cabeça cheia de erva. Aí tu vê lá o certinho fazendo o quê? Esse foi mais um vídeo das biografias dos chapados. Deixa o like aqui se você lesou e esqueceu de dar like. E se inscreve se você não tá inscrito pra gente chegar no milhão. E comenta aqui quem você quer ver nesse quadro e até o próximo, fechou? É nóis. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário. Com a liberdade expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.